Pessoal, bem-vindo em mais um vídeo SOS na construção. Eu quero estar com vocês aqui agora, vou fazer esse vídeo mostrando como se coloca o porcelanato em cima de um contrapiso já nivelado, tudo certinho. A fermenta você vai usar a desenpeinadeira dentada, a sua marreta de borracha, a colher e a massa. Nós jogamos a massa no chão, uma coisa muito importante, nós já colocamos a massa já aqui, de espalhar no zé, você vai pegar a desenpeinadeira e vai estar espalhando o nível também para estar utilizando conforme eu estou mostrando aqui. Você vai pegar a desenpeinadeira e vai estar fazendo isso aqui. Vai estar fazendo nessa direção aqui, você vai estar colocando o suco aqui, o nosso desenpeinadeiro de uma direção. Agora, você vai fazer depois, posteriormente. Você vai pegar a sua peça de porcelanato e vai preencher ela de massa. Lembrando da setinha, que eu deixei no vídeo aí, que eu vou deixar o passo a passo completo desse nosso trabalho aqui. Vou pegar a massa, jogar aqui dentro, aqui em cima, atrás da nossa peça e vou explicar o que você vai jogar essa massa aqui atrás. Vai vir e vai espalhar ela como se fosse no chão, como nós fizemos aqui no chão aqui, olha. E nós fizemos aqui no chão, olha. Espadar bem. Não tem nenhum erro. Vou pegar a desenpeinadeira dentro da água. Mesma forma, pessoal, você vai passar a desenpeinadeira, toda ela numa direção só, olha. Toda ela na direção só. Aí, o que você vai fazer? Ela está nessa direção aqui e aqui está na mesma direção. Agora, você vai pegar ela e vai colocar na equacetinha virada e vai colocar o contrário. Está vendo? Uma numa direção e a outra em outra direção. E vai aplicar em cima da sua massa que você colocou anteriormente. Que ela está mostrando para vocês aqui. O porquê, eu vou estar explicando o porquê disso. Toda peça de porcelanato ou peça de cerâmica, ela sendo maior do que 60 centímetros, uma medida de 30 centímetros, uma medida de 30, que seria aqui assim, maior que 30, ela tem que colocar tanto massa embaixo quanto na própria peça. Isso aqui é algo que o fabricante mesmo fala, isso aí nós aprendemos no curso e estou ensinando a vocês. Isso aqui é feito dessa forma que eu fiz com vocês aqui na peça e no chão, quando você tem o contrapiso certo, nivelado, para você não ter nenhum erro conforme o alinhamento, o nivelamento do seu chão. Mas agora, se por acaso o seu chão está com o contrapiso ruim, está com o contrapiso um pouco irregular, aí eu vou deixar um vídeo na descrição como que faz isso aqui, um contrapiso que não está legal. Mas um contrapiso certinho, você vai fazer dessa forma aí, vai usar a sua desempenha de contagem. O nível, nós vamos utilizar o nível na outra parte aqui. Eu vou deixar o outro vídeo aí ensinando para que serve o nível quando tem a outra peça. Porque agora o nivelamento daqui vai seguir o nivelamento do nosso contrapiso. Tá bom, pessoal? Esse aí é um vídeo mostrando a vocês aí como coloca a nossa peça de porcelanato em cima do contrapiso nivelado. Valeu? Muito obrigado. Esse aí é mais um vídeo SOS na construção. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, é só apertar a setinha embaixo aí de se inscrever, que é uma coisa muito bacana você estar acompanhando nossos vídeos, vários vídeos bacanas aí no nosso canal. Valeu? Muito obrigado e que Deus abençoe. e que Deus abençoe.